Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um nosso vídeo e hoje... Hoje vais fazer um vlog com a Merezita de Estudo. É o nosso segundo vlog. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever e vão na descrição. Estão lá todas as redes sociais. Beijinhos e até já. Já voltamos a contactar. Adeus! Oi gente, estamos dentro do autocarro. E tal? Ale Rodrigo. O autocarro conseguiu, gente. Podem ver ali... Ok, não sei. Podem ver ali atrás. Uma pessoa ali a passar por cima dos bancos. O autocarro começou a andar. Vejam um bocadinho de onde estamos aí. É, uma paisagem demasiado bonita, não haja dúvida. E nós estamos a ir. Não sei quando é que vão nos privados. Eu acho que vamos ter um autocarro. Não sei quando é que vamos nos privados. Vamos... Vamos passar ao policial. Vê se ele quer dizer alguma coisa. Olá, gentinha tão boa. Estou a respirar. Já chegamos. Depois, quando nós chegamos, voltamos a ver. Já se acontecerá alguma coisa interessante até lá. Oi gente, já chegámos. Oi gente, já chegámos. Vamos mostrar as coisas à volta, vai. Estou a escola inteira ali. É um vídeo bem agir. Estamos perto do Ocenário. Estamos perto do Ocenário. Estamos perto do Ocenário. E agora acho que vamos ter que esperar que outras pessoas vão para lá agora. Vão, depois ir a outro grupinho. Somos nós. Por isso vamos ficar aqui e fazer o Ocenhas. Que isso para vocês. São as seguidas. E não é o cabelo, não é? Não é? Não é? Devemos que não se ficaram. Não é isso. É isso aí. Eu quero colocar aqui. Eu poderia fazer isso. É isso aí. Eu quero fazer aqui na minha casa. Eu quero ficar aqui. Bom, provavelmente não há ponto de relacionamento agora, vamos tentar agora e vamos filmar tudo que a gente conseguiu filmar nos peixinhos todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.